Música Atenção produtor rural para as boas práticas de vacinação contra a febre afitosa. Mantenha a vacina refrigerada na temperatura de geladeira, entre 2 e 8 graus Celsius. Durante o transporte, utilize uma caixa térmica com bastante gelo. Regule o equipamento de vacinação para a nova dosagem, 2 ml. Esterilize as agulhas numa solução de álcool iodado. A seringa também deve estar limpa e esterilizada. Lembre-se, as agulhas devem ser trocadas a cada 10 animais. Utilize sempre agulhas esterilizadas. Música Atenção! Todos os bovinos e bubalinos deverão ser vacinados contra a febre afitosa. A campanha ocorre entre os dias 1º e 31 de maio. A comprovação pode ser feita até 7 de junho. Não vacinar ou não comprovar a vacina pode gerar multas e sanções. Mantenha a seringa e os frascos de vacina carregados sempre no gelo. Pronto! Podemos começar a vacinação. Durante a aplicação, mantenha o animal contido. O método de aplicação é na tábua do pescoço, por via subcutânea ou intramuscular. A cada aplicação, antes de vacinar o próximo animal, higienize a seringa em solução de iodo. Evite estressar o animal com movimentos bruscos e barulho. Isso vai garantir uma vacinação muito mais tranquila. Comprove a vacinação levando a nota fiscal da vacina e o quantitativo de animais vacinados na Inspetoria de Defesa Agropecuária do seu município. Faça parte da imunização do rebanho gaúcho. Vacine contra a febre afitosa. Administração do rebanho gaúcho. Fique choca a boa na Marcina. leveling utan. Fique triste.